Olá você que acompanha a TV Paraguaçu, estamos aqui para falar com você que está precisando de dinheiro. Quem é que não está, né? Hoje estamos aqui na Hipercred, a nova parceira da TV Paraguaçu e viemos falar sobre as opções de empréstimo pessoal, financiamento, que a Hipercred oferece para Paraguaçu Paulista, região e todo o Brasil. E quem vai conversar com a gente um pouquinho a respeito disso é a Tuani Silva, ela que é a proprietária aqui da Hipercred. Tuani, seja muito bem-vinda à TV Paraguaçu. Obrigada Denise, obrigada pelo convite, por participar da sua empresa. Eu acredito que vai fortalecer muito a nossa empresa, vamos trabalhar em conjunto para uma ajudar a outra. Sim, eu gostaria que você falasse então quais são as opções, Tuani, de financiamento, de empréstimo pessoal que a Hipercred oferece. Sim, então, aqui na Hipercred nós temos crédito para todos os públicos, né? Temos o consignado para aposentado e pensionista do INSS, funcionários públicos, estaduais e federais e crédito pessoal para salariado, para autônomo, crédito com garantia de veículo, maquininha de cartão. Temos todos os tipos de crédito e agora, né? A novidade que está sendo bem falada no mercado é o adiantamento do FGTS, né? O adiantamento do saque de aniversário do fundo de garantia. E como é que as pessoas fazem para conhecer todas essas opções? Elas podem passar, vir tomar um cafezinho, bater um papo aqui na Hipercredi? Com certeza, com certeza. Tuani, eu estou precisando de um dinheiro, mas e aí? Qual produto que eu me encaixo? Vem conversar com a gente pessoalmente, nós vamos estudar, né? Cada caso é estudado para a gente verificar qual é a melhor opção de crédito para cada pessoa. E a gente faz uma simulação sem compromisso, se achar interessante, pode vir conversar com a gente. Pode vir tomar um café, pode vir conhecer a nossa equipe também, né? E a gente vai ficar muito feliz em receber todo mundo e com certeza você não vai sair daqui sem crédito. Bacana! E fala para a gente onde é que a Hipercredi está localizada. Vocês mudaram de endereço, para quem ainda não sabe, né? Sim, estamos em novo endereço agora, aqui na rua 12 de março, número 93. Quase ao lado do Banco Bradesco aqui, né? Subindo a rua do Bradesco. Quase em frente da Casa Lotérica. Sim, e quem não quer vir pessoalmente, mas quer ligar para tirar uma dúvida, para ter certeza que vai chegar aqui e vai conseguir fechar o seu contrato, como é que faz? Sim, nós temos o telefone fixo, né? Que é o 18-33-61-6404. E temos o atendimento via WhatsApp, que é o 18-997-34-6775. A gente atende tanto pelo WhatsApp quanto por telefone, quer fazer um orçamento. Ai, está corrido para mim, Antônio, eu não consigo ir até a loja. Posso ligar? Com certeza, pode mandar mensagem, a gente vai se falando, temos uma equipe grande, né? Para atender todo mundo. E, Tuani, eu gostei da simulação, mas eu não consigo ir até a financeira para assinar o contrato. A gente entende que hoje em dia é corrido para todo mundo, né? Hoje em dia nós temos os métodos digitais de assinatura de contrato. Então, a gente faz o contrato tudo à distância e a gente manda o link de assinatura direto pelo celular. E para quem quer conhecer, assim, especificamente cada uma das modalidades oferecidas, pode acessar também as páginas digitais, as redes sociais, né? Sim, nós temos o Instagram, né? Que é Hipercrede Financeira. Temos a página no Facebook também, Hipercrede Financeira. E temos um site também, que é www.grupohipercrede.com.br E a Hipercrede tem anos de história, né, Tuani? E já tem toda essa qualidade e essa segurança aí que as pessoas precisam, né? Sim, nós somos os pioneiros empréstimo aqui de Paraguaçu, né? A financeira mais antiga da cidade. Temos muitos clientes, graças a Deus. E temos uma equipe completamente pronta para te atender e te oferecer a melhor opção em crédito. Gente, pensa numa equipe simpática que te atende bem, pessoal alegre que vai te deixar muita vontade. Então vem para a Hipercrede se você está precisando aí de empréstimo pessoal, de financiamento, se você está precisando de um respiro aí nessa época de pandemia que está difícil para todo mundo. Com certeza. É só vir aqui na Hipercrede, né? Com certeza. Vai ser um prazer para a gente receber vocês. Tuani, muito obrigada. E estamos à disposição sempre. Obrigada, Denise. Vem, vem, perpente. Crédito, certo, certo.